Quando paro pra pensar em tudo que vivi Que por pouco, muito pouco, que eu não morri Quando penso em quem sou e quem era eu Não tem como duvidar que foi as mãos de Deus Se não fosse a tua mão, não estaria aqui Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim Ele entrou na história, o quadro inverteu A quem ninguém dava nada, Ele escolheu Ainda bem que Deus não olha como o homem vê Que Ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher Ainda bem que Ele entra na casa de alguém Só pra fazer milagres Ainda bem que Ele pega o que não dão valor Um vaso por alguém quebrado, Ele restaurou Depois que Ele pôs a mão, o teu valor cresceu Só pra resumir a história, esse vaso era eu Se não fosse a tua mão, não estaria aqui Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim Ele entrou na história, o meu fim Ele entrou na história, o quadro inverteu A quem ninguém dava nada, Ele escolheu Ainda bem que Deus não olha como o homem vê Que Ele escolheu Que Ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher Ainda bem que Deus Move Ainda bem que Ele melatge Ainda bem que Ele entrou na casa de alguém Só pra fazer milagres Ainda bem que Ele pega o que não dão valor Um vaso por alguém quebrado, Ele restaurou Depois que ele pôs a mão, o teu valor cresceu Só pra resumir a história, esse vaso era eu Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele levantou Era eu, mas ele quis suzar Era eu, mas ele exaltou Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele levantou Era eu, mas ele decidiu usar Era eu, mas ele exaltou Era eu, vaso quebrado, encostado, que ninguém queria Mas Deus decidiu me levar na sua olaria E uma nova história ele escreveu Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Só pra fazer milagres Ainda bem que ele pega o que não dão valor Um vaso por alguém quebrado ele restaurou Depois que ele pôs a mão, o teu valor cresceu Só pra resumir a história Esse vaso era eu Esse vaso, esse vaso era eu Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele levantou Era eu, mas ele quis suzar Era eu, mas ele exaltou Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele decidiu usar Era eu, mas ele exaltou Era eu, mas ele escolheu Era eu, mas ele levantou Era eu, mas ele decidiu usar Era eu, mas ele levantou Quem era eu? Obrigada, Jesus Quem era eu?